Olá, amigos! Hoje tem novidade super bacana para você conferir aqui no programa. Estou falando do Reserva Laguna, condomínio residencial de alto padrão, que está localizado na Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima, e que tem carimbo de qualidade e seriedade da SESUL Desenvolvimento Urbano. Renata Fontes, da nossa equipe, esteve lá e conferiu esse grande lançamento. A oportunidade que eu deixo aqui é um grande abraço aqui para o nosso Mauri Bastos, que está à frente da SESUL. Vamos lá! Está com você, Renata! Legenda Adriana Zanotto E aí, Paulinho, um prazer estar aqui te substituindo hoje nesse maravilhoso evento da SESUL Desenvolvimento Urbano. Nós estamos aqui na Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima, e aqui ao meu lado o presidente da SESUL, Mauri Bastos. Para quem não conhece, Mauri, fala um pouquinho desse empreendimento, o condomínio Reserva Laguna. O Reserva Laguna é o nosso mais novo empreendimento aqui, as margens da Lagoa dos Ingleses, onde a gente está trazendo para a população da região uma oportunidade de viver e curtir a Lagoa dos Ingleses de uma forma muito mais intensa. Todos os nossos condomínios são preservados, áreas verdes no seu entorno. Nós temos ali mais de 400 mil metros quadrados de área verde no entorno. E está sendo um grande sucesso. Estão vendo aqui o salão, como está movimentado. Temos certeza que praticamente vamos vender o empreendimento todo hoje, no primeiro dia, mostrando como que mudou o perfil da região, o perfil dos moradores, como que as pessoas hoje estão optando por morar num lugar mais prazeroso, com mais natureza, com mais esporte à disposição. Então é um grande sucesso e uma transformação nessa região da Lagoa dos Ingleses. Eu apaixonei com a questão da sustentabilidade, né? Fala um pouco sobre isso. A CESUR, na verdade, é uma empresa que está fazendo o desenvolvimento urbano de uma região enorme aqui no entorno de Belo Horizonte, em Nova Lima. Nós estamos com um projeto de um desenvolvimento de 20 milhões de metros quadrados, todo ele pautado no conceito do novo urbanismo e principalmente com a sustentabilidade e a mobilidade urbana sendo preservada. Então todos os nossos empreendimentos serão cercados por áreas verdes. Essas áreas verdes vão ser transformadas em parques. Nós estamos transformando todo o circuito de ciclistas, de mountain bike da região, com a transformação de mais de 29 quilômetros de trilhas, que são integradas aos bairros, que são integradas aos parques, fazendo com que a comunidade possa viver toda ela, todos os bairros, integrados aos parques urbanos. Eu vi também que existem várias empresas que estão integradas, tem escola, tem a PUC. Fala um pouquinho sobre o entorno que o morador vai ter. É, na verdade, o nome CESUR nasce, né? O C vem de centralidade, sul, porque nós estamos na região sul, a região mais nobre de Belo Horizonte, de Nova Lima. E o Master Plan nosso é exatamente isso, é planejar esse desenvolvimento urbano para que a gente possa ter todos os serviços, comércio, indústria, hospitais, escolas, no entorno, sem o caos urbano das grandes cidades. Então a mobilidade urbana está sendo muito bem planejada, todas as avenidas principais com ciclovias, pistas de caminhada, pistas separadas para ônibus. Então, no futuro, quando a gente tiver com o projeto todo implementado, as pessoas vão poder viver numa cidade diferente. Uma cidade que está privilegiando o convívio humano, o convívio das pessoas com as áreas públicas. Então, a gente tem certeza que essa transformação vai transformar também a qualidade de vida das pessoas que optarem por morar na região. Muito obrigada pela sua participação. Sucesso eu não preciso, porque sucesso eu já estou vendo. Então, parabéns pelo empreendimento. Obrigado. É mais um sucesso de muitos que virão. E contamos com a presença de vocês sempre, quando a gente estiver fazendo os nossos lançamentos. Agora, aqui ao meu lado, Denise Horta, consultora comercial da Sessu. Tudo jóia, Denise? Tudo bem, Renata. Prazer em recebê-los aí no nosso evento. A gente estava numa expectativa. Durante esse ano todo, a gente trabalhou para o lançamento do Reserva Lagoa. Por que investir ou morar no Reserva Laguna, esse novo empreendimento da Sessu? Porque é um dos últimos empreendimentos em torno da Lagoa dos Ingleses, né? Que nós temos de loteamento. Os demais vão ser mais para dentro, mais com visão para a montanha. E ele veio assim, com requinte. Nós estamos com um toque de sofisticação na sede social. Nós temos piscinas com borda infinita, piscina coberta, uma super sala de ginástica, quadra de beat tênis, quadra de tênis. Então, assim, a gente conseguiu aprimorar o Costa Laguna, que foi o empreendimento que a gente lançou anteriormente. E agora a gente conseguiu ainda fazer um condomínio mais sofisticado, único na região. Porque com essa sede social, é o único que a gente tem aqui no entorno da Lagoa dos Ingleses. Gostaria que você falasse para quem está aí nos assistindo, qual é o grande diferencial do condomínio? Primeiro, ele tem uma topografia uniforme. É um empreendimento que nós não temos características de dificuldade da implantação. Porque é um lugar com controle de acesso à região hoje. Já tem supermercado, drogaria, temos laboratório, lojas de chocolate. Conveniência, nós temos todas as lojas. E o que que acontece? Nós estamos hoje revitalizando a avenida que vai levar para esse condomínio. Vai ser um lugar, assim, muito agradável, uma chegada estonteante. Muito obrigada, Denise, pela sua participação. Muito obrigada, Renata. Depois eu vou ali te mostrar o empreendimento, tá? Agora aqui ao meu lado, a Amanda Sanches, a garota da comunicação e do marketing. Amanda, tudo jóia? Tudo jóia, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Tá sendo um sucesso já, né? Na verdade, a gente tinha expectativa muito alta. A gente sabe que é um produto que já era esperado aqui pelo mercado, pelas pessoas. Mas a gente acredita que a expectativa está sendo superada. A gente tinha cliente ontem aqui já meia-noite esperando a abertura. Então, assim, a gente vê que realmente muita gente querendo escolher o lote primeiro, querendo chegar antes. A gente, inclusive, teve que adiantar a abertura do evento para conseguir tirar a turma lá de fora, já começar a fazer o credenciamento devagar. Então, assim, está sendo realmente um sucesso, muito acima do que a gente imaginava. A gente tem um mercado que está muito aquecido, naturalmente. A demanda aqui pela região também ficou muito alta. Já existia uma evolução, uma procura. A pandemia potencializou muito isso, porque as pessoas começaram a buscar espaços ao ar livre, mais contato com a natureza. Então, a região ficou ainda mais valorizada do que ela já era. Então, assim, eu acho que o produto veio num momento muito positivo. Eu acho que as pessoas, obviamente, viram uma oportunidade também de investir na região. Então, a gente também tem um público investidor que quer investir aqui. Eu acho que tem, óbvio, o sucesso do próprio produto em si, que é um sucesso, assim, de área de lazer, de oferta mesmo, de infraestrutura. Então, o produto em si, ele é muito chamativo e muito atrativo. A tabela de vendas veio muito atrativa também. Eu acho que isso ajuda, né? O público fica muito interessado em aproveitar a oportunidade do lançamento. Então, eu acho que é um conjunto de coisas que trouxe esse sucesso aqui. A gente está, assim, vendo os números crescendo e acredito que até o fim do dia a gente vai ter aí um volume considerável. E agradeço vocês estarem aqui com a gente prestigiando e, se Deus quiser, ir logo com novos lançamentos, novos produtos também de sucesso. E, se você quiser, ir logo com novos lançamentos, Legenda Adriana Zanotto